No vídeo de hoje vamos conversar sobre o que é depoimento especial e o que é escuta especializada. Procedimentos regulamentados na Lei 13.431 de 2017 e no Decreto 9.603 de 2018. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e aproveita para maratonar e compartilhar os nossos vídeos. A Lei 13.431 de 2017 buscou estabelecer o sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência no Brasil. Apesar de termos garantias estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente para toda essa população, essa lei buscou oferecer uma atenção especial àqueles que foram vítimas ou testemunhas de diferentes formas de violência. Além de trazer definições desses diferentes tipos de violência, como física, psicológica, sexual e institucional, a lei regulamentou o depoimento especial e também a escuta especializada. O depoimento especial é a escuta que acontece perante uma autoridade policial ou judiciária. Esse procedimento acontece em dois ambientes. Num deles, um profissional treinado entrevista a criança seguindo um protocolo. No outro ambiente, fica uma autoridade que requisitou o depoimento policial ou judiciária e outros trabalhadores. Na maior parte das situações, esse depoimento acontece no Poder Judiciário, ou seja, perante a autoridade judiciária. Então, o juiz, o promotor de justiça, os advogados, os estagiários acompanham a transmissão ao vivo da entrevista que é realizada com a criança. Após o entrevistador buscar com a criança as informações para o esclarecimento da situação alegada, os operadores da sala de audiência interagem com esse entrevistador no caso de terem ainda alguns questionamentos. O profissional, então, avalia a adequação das perguntas e as adapta à linguagem e possibilidades da criança. O réu, ou seja, o acusado de cometer a violência, não deve ter nenhum contato com a criança. E é por esse motivo que se sugere que esses dois ambientes sejam, pelo menos, em andares diferentes do prédio do fórum. O réu pode ser retirado da sala de audiências e não acompanhar a entrevista da criança, pois ele vai ter o seu representante na audiência, que é o seu advogado ou defensor público, para buscar garantir o seu direito naquele momento. Lembremos que antes da existência de práticas como essa, as crianças vítimas eram ouvidas dentro de uma sala de audiências tradicional, sem haver qualquer preparo ou treinamento específico para essa escuta. Ou seja, não havia diferenciação entre a tomada do depoimento de crianças e a tomada de depoimento de adultos. Por sua vez, a escuta especializada é aquela que acontece nos órgãos da rede de proteção. Ela tem o objetivo de acompanhamento da vítima e da busca pela superação das consequências da violação sofrida. O procedimento da escuta não necessariamente deve seguir um protocolo de entrevista, como ocorre com depoimento especial. No entanto, os profissionais devem atentar para as diretrizes básicas de entrevistas com crianças e ter treinamento, qualificação. Algo importante a ser mencionado é que na escuta especializada, os profissionais que vão ouvir a criança, devem fazê-lo considerando o princípio da intervenção mínima. Isso significa que eu só vou buscar a informação necessária para a minha atuação profissional específica, não mais do que isso. Se eu trabalho na saúde, preciso ter acesso a determinadas informações. Se eu estou na assistência social, eu posso precisar de outros dados. Então, cada profissional deverá limitar seu estritamente necessário para a sua atuação. Ainda, o decreto recomenda que os profissionais troquem informações entre si, busquem com os adultos sempre que for possível esses dados. Essas recomendações buscam reduzir o número de vezes que a criança precisa repetir o que lhe aconteceu, tentando assim preservá-la. Existem muitas questões sendo debatidas nos municípios sobre as diferenças entre esses procedimentos e sobre a responsabilidade dos profissionais de realizá-los. E algo muito importante a ser considerado nesses debates é que, segundo o artigo 19 do decreto 9.603 de 2018, a escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e de responsabilização e fica limitada ao estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade de proteção social e de provimento de cuidados. Assim, é importante mencionar que as autoridades policiais e judiciárias têm a possibilidade de determinar provas periciais e depoimentos para obter as informações para a investigação e responsabilização. E, portanto, a escuta não deve ser usada nesse sentido. Até porque ela não segue os requisitos técnicos que cercam as exigências para a produção de provas, uma vez que não é esse o seu objetivo. Assim, se o depoimento especial tem o objetivo da produção protegida da prova, que poderá trazer maiores elementos tanto ao inquérito policial quanto ao processo judicial de uma maneira cuidadosa com a vítima, a escuta tem como foco as necessidades da criança e também da família. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a compreender as diferenças entre esses procedimentos. Até o próximo vídeo! Você já conhece o nosso e-book A Proteção das Crianças Depende de um Olhar Singular? Ao adquirir o seu e-book, você ganha o acesso a uma videoaula exclusiva. Você encontra o link na descrição de nossos vídeos no YouTube e na bio de nosso Instagram. 无法 luar un igo! É verdade! Música Música